Amor Atrevido Amor Atrevido Mostra o paraíso feito para o nosso amor Enchei de fantasia a minha vida Foi gostoso com sabor Mas depois me desamou Desamou o amor É um desencanto Vou chorar meu prato Lá na cachoeira Eu vi o que secou De novo há de murmurar Querendo correr pra abraçar Seu doce mar Seu doce mar Eu vi o que secou De novo há de murmurar Quero correr pra abraçar Seu doce mar Oh, quanto insolência Mostra o paraíso feito para o nosso amor Enchei de fantasia a minha vida Foi gostoso com sabor Mas depois me desamou Desamou O amor O amor É um desencanto Vou chorar meu prato Lá na cachoeira Eu vi o que secou De novo há de murmurar Quero correr pra abraçar Seu doce mar Seu doce mar Eu vi o que secou De novo há de murmurar Querendo correr pra abraçar Seu doce mar Seu doce mar Seu doce mar Eu vi o que secou De novo há de murmurar Querendo correr pra abraçar Seu doce mar Seu doce mar Seu doce mar Eu vi o que secou De novo há de murmurar Olá galerinha Se inscreve no meu canal Baú da Saudades Oficial